E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal, Jogando Fácil. Hoje eu estrago mais um vídeo de Mega Man X-Dive, mais um vídeo com dicas e informações. Hoje eu irei mostrar como vocês podem estar concluindo o evento Nascer do Advento 100%, coletando todas as 4 orbs e fazendo tudo o que é necessário para você tirar Rank S. Tá bom galera? Até é muito útil para vocês concluírem o desafio, que tem também missões do desafio. Além disso, eu vou pedir para vocês me indicarem mais um personagem para minha conta para eu upar ele até 5 estrelas e habilitar a grade total de DNA do personagem, tá bom galera? Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Batemos a meta de 450 inscritos no canal, um canal que está indo para 5 meses de criado. Então estou muito feliz com tudo que vocês têm feito, apoiado o canal, deixado comentado, deixado like e continuo contando com vocês, com o seu like, sua inscrição, o seu compartilhamento para ajudar mais e mais. Batemos a meta de 500, 1000, 2000 e assim vai galera, tá bom? Primeiro vamos lá galera, esses são os personagens que eu tenho aqui no momento. Não julguem esse Base X que eu não ativei. Por que galera? Eu sempre tenho isso na minha consciência e eu penso, assim, na minha opinião, é uma forma inteligente de pensar. Eu não vou habilitar ele com as memórias. Eu prefiro ter a sorte em algum momento de tirar ele no banner e das memórias eu já botar ele uma estrela ou duas. Entendeu? Por isso que ele vai ficar ali para mim o tempo todo. Fora isso, esses são os personagens Rank S que eu tenho. Black Zero, Ferran, Second Armor, Cinnamon, First Armor, Ultimate Armor, Protoman, Super Mega Man, Awakening Zero, Sigma, Iris Verão, Third Armor X, que não tinha até um tempo atrás, até um tempo atrás não, até ontem. Ontem eu decidi jogar nesse banner do DevFest, pode ver que eu zerei meus metais elementais. E peguei ele galera. E vou dizer, já joguei um pouco com ele e gostei, tá? Cinnamon, eu acho que é Ano Novo. Deixa eu clicar aqui só para... Olha lá, Ano Novo. E o Magma Dragon, tá bom galera? Essas são as opções. Vocês podem votar qual vocês consideram melhor, tá bom galera? Não tenho preferência. O que vocês decidirem é o que eu vou para. Ponto. A votação é no comentário e fica até segunda ou terça, até o próximo vídeo, tá? Lembrando que quando vocês votaram, pode ver, ó. Opei o Ultimate Armor X e a grade de código DNA dele completa. Tem até um vídeo no canal com isso, tá bom galera? Por que que eu joguei também galera? Até para deixar, já que o vídeo de ensinando lá do Nascido Advento vai ser rápido, eu vou explicar outra coisa. Eu joguei também no banner lá porque eu precisava upar minha Gravitacional Pulse. Pode ver que agora ela já está com 4ª Estrela. Arma que também vocês escolheram essa arma. E agora está faltando um pouquinho para eu botar ela 5ª Estrelas. Olha lá, eu já tenho 31 memórias. Me falta só juntar alguns spoilers. Tá bom galera? Conto com o comentário de vocês, o personagem que tiver mais comentários de escolha vai ser o personagem que eu vou upar. Eu vou trazer um vídeo aqui pegando ele, botando ele 4 ou até 5 estrelas se eu tiver memória para isso. O que eu tenho também, dependendo do personagem. Tá bom galera? Vamos lá então, para o intuito principal do vídeo, tá aquele que é errado. Vamos aqui em Evento Nascer do Advento. Eu vou deixar na fase 1 galera, eu não preciso aqui mostrar para vocês. Vocês podem ver que eu só conclui, eu fiz esses primeiros aqui para fazer um teste com alguns personagens. E depois fui direto para a última e conclui esse. Entendeu? Porque o que importa é a última, porque gera mais cupons. É mais difícil, mas gera mais cupons. Tá bom galera? E já que é só o intuito aqui de mostrar para vocês, eu vou executar. Lembrando galera, sempre usem. Assim, uma dica muito importante. Usem os personagens que dão bônus, cara. O bônus é muito bom. Além de dar bônus de dano no personagem arma que você escolher, vai te dar um bônus também de cupom. Você vai ganhar mais cupom do que uma pessoa que usaria personagens aleatórios que não tem um bônus. Tá bom? Então vem aqui, clica em executar, vou colocar umzinho só. Vou até trocar, vou usar o torre de arma, porque ele está dando 40%. O que é 40%? Ele dá 40% a mais de dano e de recompensas. Tá bom? Que seriam os cupons. Vamos executar. Vamos lá. O principal aqui galera, é as orbs. E também você tem que acabar a fase, eu acho que em menos de 400 segundos. São as partes mais difíceis, digamos assim. De resto, é bem facinho. Entendeu? Então vou mostrar o local das orbs. E tem uma orbe que você tem que fazer uma paradinha antes, para depois adquirir ela. A primeira orbe está aqui, ó. Você só pula aqui e pega. Galera, ainda estou conhecendo esse personagem, mas o pouco que eu vi, cara. Achei muito legal. Achei legal essa skill aqui, ó. Você clica, espera ela carregar. Depois você carrega, ó. Você manda uma e a outra atrás, ó. Meio que eles fazem uma combinação. Mano, muito top. Eu gostei desse personagem. Tirei ontem, fiquei muito feliz. E a parte boa de tirar ele, é que você tira ele e ganha 40 memórias. Então ele já está uma estrela, já tem duas habilidades. Eu li algumas habilidades dele. Achei a... Ele tem uma habilidade lá, galera. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Tá? Que, assim, eu li por alto. Ah, já falando. A outra orbe está aqui, galera. Quando você chegar nessa parte dessas plataformas descendo, você tem que ir até o final da plataforma no canto superior esquerdo. Tá? Aqui onde ela está, ó. Ela fica no final, lá no final mesmo. Pode ver que não tem como subir mais do que isso. No canto superior esquerdo, pegamos a segunda orbe. É... Voltando a falar desse... Do Toro de Armo. É... O que eu estava falando? Da grade de habilidade dele. Tem uma habilidade dele que diz que é só você ficar parado que você recupera a vida. Como se fosse jogando um... Um jogo de FPS. Normalmente FPS é assim, né? Você está na guerra lá, você para, espera um pouco. Até outros jogos. E você recupera a vida. É tipo isso que me deu a entender. Não vou explicar o todo agora que eu não lembro como é que estava escrita. Tá bom? Tá bom, galera? Mas é mais ou menos isso. Tá? Mas fora esse cara, eu gostei muito. Ele também recebe esse shield aqui, ó. É uma... Assim, assim que você pega o personagem, acho que essa habilidade é de level 1 de estrela. Você recebe esse shield aqui, assim, aleatoriamente. Eu acho que é 50% de chance de você receber esse shield enquanto você está em batalha. Mas o mais legal é esse skill aqui, cara. Achei muito legal essa ideia de uma skill que você solta, ó. Olha lá, o Serra 2, de maneiraça. Quem pegou esse personagem, deixa no comentário aí também. Bem legal o personagem. Gostei, não dava... Assim, vou ser sincero, eu esperava pouco do personagem, mas eu vi também bastante gente falando bem. Então, assim, quem jogou em outros servidores já sabia como é que era o personagem. Por isso falava bem. Lembrando que eu jogo esse game desde o lançamento global, servidor latã. Então, eu não conheço tudo. Eu dou uma pesquisada e tento aprender também. A galera aí que conhece mais está sempre comentando nos vídeos. Eu estou sempre ouvindo eles. Isso ajuda muito. Por isso que eu peço o comentário de vocês. Tá bom, galera? Aqui se encontra... Acho que a gente já está indo para a terceira orbe. Essa é a parte. É só derrotar esses dois aqui, tranquilo. E agora vamos para a quarta. E assim, é mais difícil. A segunda é a segunda mais difícil, que é aquela das plataformas. Tem gente que não sobra a plataforma até o final e acaba esquecendo aquela orbe. Tem que subir até o final no canto superior esquerdo. E aqui, galera, o que que é? Tem uma plataforma aqui. E vai ter um adversário que ele aparece exatamente nesse local. Só que antes você tem que subir na plataforma, derrotar os personagens que se encontram entre essa plataforma, que é esse aqui em cima, esses dois aqui e esse terceiro aqui embaixo. Pronto. Quando vocês voltarem lá na plataforma, vai aparecer o adversário de vocês. Eita, até caí aqui sem querer, galera. Deixa eu subir aqui, ó. O adversário aqui, pronto. Já que eu derrotei ele aqui agora, agora vai liberar um espaço para mim ali na frente, onde vai ter uma porta tipo aquela que acabamos de pegar ali em cima. Tá bom? Vocês vão ver. Se vocês não derrotarem esse personagem, vocês não conseguem abrir essa porta. Entendeu? Vocês têm que ir na plataforma, derrotar o pessoal e voltar na plataforma para derrotar eles. Simples, galera. Explicando, eu expliquei e demonstrei aqui, ó. A porta está aberta. Se vocês não tivessem feito isso, se vocês tivessem vindo direto, essa porta está fechada e vocês não iriam conseguir concluir 100% dessa fase. Tá bom? Para quem deve estar se perguntando, Diogo, se está usando o item de Regenerar a Vida, eu estou usando a carta, tá, galera? Aquela cartinha do morcego nele ainda. Eu ainda não li esse personagem completo, porque eu vou esperar a opinião de vocês para qual personagem eu devulpar. E depois eu faço uma combinação de cartas para o personagem que vocês escolherem. Tá bom? Então nesse aqui eu botei só para recuperar a vida, para ficar mais fácil concluir, né? Quem gosta do PVE sabe que é uma das melhores cartas para o PVE, aquele morceguinho de recuperar a vida. Aqui é o boss, o boss é tranquilo, mas o intuito do vídeo já foi, galera. Que é pegar as orbs, terminar em menos de 400 segundos, e você vai tirar o rank S tranquilamente. Tranquilamente, mente, mente. Esse boss, a parte chata dele é só assim, depois é que ele fica recuperando a vida, né? Um dos poucos boys que recupera a vida. E quando você bate nele, enquanto ele está no momento de recuperar a vida, ele se torna imune. Então é isso, galera. Vou mostrar para vocês, né? Eu tenho que concluir o rank S para mostrar que realmente concluímos com o rank S. Colhamos todas as quatro orbs. Tá aí, ó. Três estrelas, concluímos o estágio, terminamos em menos de 400 segundos, e coletamos os quatro elementos ocultos. Tá bom, galera? Tranquilamente. Tá aí a recompensa também. Utilizamos um personagem que dá mais recompensa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas, para nos incentivar a trazer mais conteúdos como esse para vocês. Tá bom, galera? E outra coisa importante, não se esqueçam de votar, mostrando aqui mais uma vez, esses personagens do rank S. Qual desses vocês querem que eu up? Para cinco estrelas ou mais. Porque na loja, ó, eu já estou com memórias o suficiente. Eu tenho 5.155. Posso tranquilamente, ó. Eu gasto só 1.500 para pegar já 50 memórias. Entendeu? Então, dependendo do personagem, vamos ver o que vai dar. Vocês que decidem, tá bom, galera? Espero a votação dura até segundo ou terço, até o próximo vídeo. Conto com a ajuda de vocês. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Se vocês tiveram alguma outra opinião também, deixa no comentário. E estamos aí ajudando um ao outro. Até a próxima, galera. Valeu, falou, foi!